E são as últimas marteladas, marteladas de sucesso para mais um Plano 100. Você que pediu, ah, toma um martelo, obrigada. Você que pediu, que torceu por um Plano 100 com dois dormitórios, você tem o seu. E o bom é o seguinte, é um Plano 100 de sucesso, como eu falei. Gente, que coisa linda você chegar numa obra como essa e ver gente trabalhando. Você viu? Fala, mas isso aqui é uma loucura. É uma loucura, mas nós vamos chegar lá, esse fim de semana nós vamos estar lançando dois dormitórios, os primeiros dois dormitórios do Plano 100. Há pedidos, muita gente quis, muita gente dizia, mas não dá para fazer um apartamento, não de três dormitórios, mas com a mesma qualidade, com o mesmo elevador de atlas, metais da década, enfim, tudo aquilo que tem o Vilávio. A Rocha estudou e a Rocha está lançando o Vilávio de Veneza em primeiríssima mão. Que maravilha, gente, mais um Vilávio, dessa vez com dois dormitórios e aquela facilidade para pagar que tanto empolga todo mundo. São 100 parcelas de nada mais, de R$19,900, não é isso, Fábio? Exatamente. Olha, eu vou falar uma coisa, pode estar meio confuso agora, mas amanhã isso aqui está lindo, está impecável, vai fazer seus olhos brilharem, coração bater forte, você assina o contrato. Porque vale a pena, é um senhor investimento, não é isso? E como todo Plano 100, eu aconselharia o pessoal vir rápido, porque você sabe, Plano 100 é uma coisa que acaba muito depressa. E é verdade isso, viu, já lançaram um monte e acaba rapidinho, então corra e venha para cá. Avenida dos Oribes 600 é fácil, é em frente ao Simba Safari, fica na altura do número 6000 da Avenida do Cofino. Só chegar aqui, tem lugar para você parar o carro, vai ser recebido muito bem, com certeza vai se apaixonar. E vai conhecer aqui dentro um apartamento prontinho, decorado, igualzinho àquele que você vai receber. Que lindo! Vilávio de... Venecia.